Essa reportagem agora é super importante. Olha só, milhões, milhões de pessoas deixaram de fazer exames de rotina. Estou nessa lista. Exatamente, com medo de serem contaminadas pela Covid-19. Uma pesquisa estima que mais de 160 milhões de exames de diagnósticos deixaram de ser feitos no ano passado. Durante todo o ano passado, Beatriz deixou de fazer exames médicos. Exames ginecológicos, né? Eu gosto sempre de fazer esses exames mais de rotina para saber como é que está, como eu tenho ovários policísticos. É importante também saber o grau que está, se melhorou, se piorou por causa de remédio, dores, um monte de coisa. O exame de Papa Nicolau, que Beatriz não fez, está no topo da lista dos que mais foram deixados de lado em 2020. Em seguida vem o exame de sangue, a mamografia, colesterol total e frações e PSA total. Que identifica o câncer de próstata. E uma adiou o tratamento de uma úlcera, porque não queria sair do isolamento. Eu preciso refazer uma endoscopia, porque eu deixei, na verdade, de saber se está tudo ok. 165 milhões de exames de diagnóstico não foram feitos no ano passado. No setor público, houve uma redução de mais de 37% nesse tipo de exame, entre março e julho de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A gerente dessa clínica explica que o principal motivo da queda no número de exames foi o medo de se contaminar com a Covid-19. Normalmente, são clientes aí do grupo de risco e, pelo medo da pandemia de se expor, acabam se afastando dos tratamentos. Segundo os especialistas, a diminuição de exames de diagnóstico durante a pandemia pode trazer consequências graves na vida das pessoas. Isso porque algumas doenças exigem cuidados constantes, principalmente as oncológicas. Foi um exame feito durante a pandemia que salvou a vida de um paciente dessa clínica. Aí, atestou que eu estava com dois tumores. E aí foi aquela coisa, né, de querer operar, não operar por causa da pandemia. Entre os profissionais de saúde, existe a preocupação de que o sistema fique sobrecarregado com pacientes que estejam em um estágio avançado de alguma doença. Além do risco de Covid, eles correrem o risco de terem eventos graves e serem levados a atendimentos, inclusive de emergência, em situações mais desfavoráveis para o seu bom acompanhamento. Os especialistas dizem que não é preciso ter medo de fazer exames. Basta seguir todos os protocolos contra a Covid-19 na hora de sair de casa. Beatriz já está se preparando para voltar a fazer consultas. Fazer aquele check-up geral mesmo.